Música Ministro do Comércio na Indústria Nino Pereira visita a fato de reciclagem lixo e a farol. Ministro do Comércio na Indústria Nino Pereira, a equipa visita a fato de reciclagem lixo para transformar lixo saifal de produtos para valor ekonomico. Comércio na Indústria Nino Pereira visita a fato de reciclagem lixo para transformar lixo saifal de produtos para valor ekonomico. Ministro do Comércio na Indústria Nino Pereira visita a propósito dosis, a propósito da, 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 A gente tem agricultor aproveitando e gostando de fazer a produção. Sim, a gente tem que fazer isso. Também, a gente tem que fazer isso, que é o espírito voluntarismo. Então, a gente tem que fazer isso e a competição que organiza para fazer isso. A gente tem que fazer isso e a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso e a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso e a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A CIDADE NO BRASIL Então, a gente vai acumular, depois a gente vai fazer isso, 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 depois a gente vai fazer isso. Produtos sirãs também com a grupo de Ujah, para fazer produtos resíquais, para fazer isso, mas a mamãe olivinha fatim, a plastica aqua mamãe sirã, para produzir isso para pavir, para o bloco de Tito Silva, ZMN.